Ovilha, filha Tá cara, pega aí Para, cara Olha os peixes, olha os peixes aqui Olha os peixes Que tamanho? Mais uns Capaz Não vai cair a segredita Olha ali, viu? Não Aqui, olha Cuida aqui Agora eles vêm a mil aqui Cuida que eles vêm brigar Ai, é pior ali São umas carpas, eu acho Carpa, mas é uns naco Eu vou chegar ali Cuida que vem, daqui a pouco eles vêm Ai, agora eu fui ali Olha ali Nossa senhora Não grita, que ele assusta Olha aqui, olha aqui Olha lá, olha É caro para mim Não, eu estou botando para cá Ele consegue enxergar Nossa, o tamanho do bicho também Viu, não consegue pegar com a mão Ah, vai cair Eles brigam com os peixes Com os patos Os farelinhos, eles formam Não, eles vêm atrás Para os farelinhos Por isso que a gente faz assim Ah, eu achei que o esquerdão Estava assim Não, eles pegam o esquerdão Olha, olha Olha, olha Esquerdão é maior ainda, olha Ele é mais liso, olha Aquele ali, olha O bicho dele Olha ali, olha Os pequenininhos atrás, olha Obrigado 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 Obrigado